Mel, mel, o que que você vai fazer? Mel, vocês não tão vendo o que essa garota tá pronta? Não, mel! Vamos lá, o bonde da Jana, hein? No 3, 1, 2, 3! TROLEI! O bonde da Jana chegou! Tchau, 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 tchau. Quem tava com saudade do bonde da Jana, já clica logo no gostei e hoje eu trouxe mais um vídeo de volta às aulas porque vocês arrasaram, mandaram muito bem nos likes no último vídeo de Trucks e Do It Yourself de volta às aulas. Se você perdeu, eu vou deixar o link aqui no card e no box de informações, mas você só vai assistir depois de terminar de assistir, não é mesmo? Então, ó, para garantir o like, já deixa agora o like, tá bom? Eu vou esperar, eu e a Mel, a gente vai esperar. Já clicou no gostei? A Mel quer saber. Já clicou no gostei? Já? Não é coisa mais. Já clicou no gostei? Já se inscreveu no canal? Então, ó, bora pro vídeo. Hoje o vídeo tá muito legal, com várias dicas de Do It Yourself pra você fazer o seu material completo do quê? Do quê? De unicórnio, gente. Coisa mais fofa desse mundo. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu tentei usar, assim, coisas bem simples e fáceis que a gente costuma ter em casa. E se você não tiver, é bem baratinho pra comprar também. Eu espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo! Ah, eu fiz um vídeo muito parecido com esse, só que de emoji, gente. Fiz ano passado. Então, se você ainda não viu, também vale a pena assistir. Vou deixar aqui embaixo no box de informações pra quem não viu ainda, beleza? Beleza! Então, bora pro vídeo! Então, vamos lá para o primeiro Do It Yourself de hoje. A gente vai fazer um unicórnio pra você colar no seu lápis, na sua caneta, no seu clips, onde você quiser. Então, eu peguei uma folha de EVA branca e desenhei a mão mesmo. Você pode tentar imitar o meu desenho. Eu fiz, tipo, o rostinho de um unicórnio. E aí, depois, é só cortar. Depois, eu peguei um EVA com glitter. Pode ser glitter dourado, prato, o que você tiver aí na sua casa. Se você tiver cola com glitter, pode ser também. E aí, você vai pintar ali o chifre do unicórnio pra deixar ele bem glitterinado. Depois, eu peguei uma caneta dessas permanentes e desenhei os olhinhos dele. Depois, como eu não deixei a bolinha branca, eu peguei um pouquinho de esmalte branco. Ainda com a caneta, eu desenhei o focinho, um rosadinho ali nas bochechinhas e o cabelinho. Com canetas coloridas, eu desenhei o cabelo, assim, bem colorido, bem estilo unicórnio. Porque unicórnio tem que ser colorido, tem que ser fofinho. E como faltou o branquinho ali do olho, eu fiz com um boleador e esmalte. Porque eu esqueci de deixar o branquinho, né? E tá pronto, gente! Ele é bem pequititinho. Eu achei que tava muito sério. Eu coloquei um sorrisinho no unicórnio. Eu fiz dois. Um pra um lápis, que a gente vai personalizar também. Eu achei ele muito simples. Então, eu tinha o washi tape, que são essas fitas decorativas, tipo um durex decorativo. Eu tinha um com muito brilho. Então, com certeza, eu usei esse, né? Para o meu lápis de unicórnio. Então, eu enfeitei todo o meu lápis ao redor. Eu encapei todo o meu lápis com essa fita decorativa com muito brilho. E depois, com a ajuda de cola quente, eu colei o unicórnio que a gente fez. E ficou a coisa mais fofa! Depois, eu peguei uma caneta rosa que eu tinha. Essa caneta é velha. Eu uso há muito tempo, mas eu adoro. E como eu estou sempre usando, eu colei outro rostinho de unicórnio aí também. E ficou a coisa mais fofa! Você pode colar em clips, pode colar em outras canetas que você já tem aí na sua casa. Lápis, enfim. Faça a festa e coloque o unicórnio por tudo, porque eles são muito fofinhos, né? Próximo do It Yourself é um caderno de unicórnio. Esse caderno é muito fofo. Então, eu peguei um caderno bem simples. Você pode pegar de espiral também, não tem problema nenhum. Eu encapei ele com cartolina branca. Você pode usar papel contact branco, você pode usar EVA branco, enfim. O que você tiver aí na sua casa. Eu tinha cartolina, então eu usei cartolina, né? Não vamos gastar dinheiro com coisas que a gente não tem em casa. Vamos aproveitar as coisas que a gente tem em casa. E aí, depois eu colei com cola. Eu usei essa cola cascores, mas você pode usar cola branca comum mesmo, que você tem aí na sua casa. Dependendo, é claro, do que você quiser colar. Como eu quis colar só cartolina mesmo, deu super certo. E aí, eu encapei ali o meu caderno com cola e cartolina branca. Depois, eu peguei papel crepom rosa, cortei um pedacinho. E aí, eu cortei, assim, várias tirinhas, sabe? Pra ele ficar com umas franjinhas, sabe? Super fofo. E aí, eu passei cola ali na parte de cima do caderno. Só na parte de cima. E aí, eu fui colando esse papel crepom rosa, só que eu fui amontoando ele, sabe? Pra ele ficar mais cheinho, com mais cabelinho. Porque esse vai ser o cabelinho do nosso unicórnio. Ele vai ter cabelo rosa. Olha só que coisa fofa. E aí, é só você ir juntando, 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 que ele vai ficar bem cheinho e coisa mais linda. Pra fazer o chifre do unicórnio, eu peguei o EVA de glitter prata, que eu já tinha também. Fiz um triângulo bem compridinho. E aí, já tá pronto o chifre do unicórnio do nosso caderno. Depois, pra desenhar as orelhinhas do unicórnio, eu usei EVA branco. E como eu não tinha EVA rosa clarinho, eu peguei feltro rosa clarinho que eu tinha em casa, né? Óbvio, só que estou aproveitando as coisas que eu tenho em casa. E aí, eu desenhei um formato de orelhinha, cortei o branco, cortei o rosa. E aí, depois, é só colar tudo. Eu colei primeiro o chifrinho no meio. Depois, nos ladinhos, eu coloquei as orelhinhas, as brancas e por cima o rosa pra dar um acabamento. Como era com o feltro, eu colei com cola quente. O resto, eu colei com cola normal. Aí, eu peguei um pouquinho do papel crepom que sobrou e colei embaixo do chifre, gente. Porque é um detalhe do cabelinho do unicórnio. Tem que ter, não é mesmo? Depois, na hora de colar, eu colei com cola normal novamente. Eu fui amontoando de novo pra ficar bem cheinho, com bastante cabelinho. E o nosso unicórnio fica muito fashion. Depois, eu cortei uma tirinha do papel crepom bem fininha. Passei a cola e colei pra fazer a divisão ali que o unicórnio tem do narizinho. E aí, depois, eu usei EVA preto pra cortar o narizinho, as duas bolinhas do narizinho e os olhinhos, gente. Eu desenhei tudo à mão livre mesmo. Eu não peguei nenhum molde da internet porque eu me senti mais à vontade assim. Mas se você quiser, você pode imprimir um molde na internet. Procura no Google, tem vários. E aí, vai te guiar melhor se caso você precisar, não é mesmo? E aí, eu colei com cola normal, cola cascores, na verdade. E deu tudo certo. Ficou muito fofo esse unicórnio. Olha só. É ou não é um caderno muito fofo de unicórnio? Quem aí já vai fazer? O próximo é um estojo, gente. Vamos fazer um estojo de unicórnio. Então, eu peguei feltro. Feltro salmão. Você pode pegar da cor que você quiser. Eu medi mais ou menos o tamanho das canetas e cortei o feltro ali na medida, mais ou menos. Claro que eu deixei um pouquinho a mais. Eu comprei zíper branco também e colei com cola quente, gente. É muito fácil de fazer. É rapidinho. Eu tentei colar com a cola universal, mas não rolou. Não deu muito certo. Eu aconselho a usar a cola quente mesmo. Mas, muito cuidado nessa hora. Muita calma, muito cuidado. Porque cola quente, se você não cuidar, pode queimar, né? Então, qualquer coisa pode chamar o seu pai, sua mãe, a amiga, enfim. E aí, é só colar o zíper direto no feltro. O resto, você pode colar também com a cola quente pra dar o acabamento do estojo. Ele vai ficar assim, bem fofinho. Muito, muito fácil de fazer. Agora, vamos decorar. Eu peguei um feltro branco. E aí, eu desenhei com a ajuda de uma caneta, um rostinho de unicórnio. Bem igualzinho ao que a gente fez lá no início, só que eu fiz um pouquinho maior. Depois, eu cortei com um feltro rosa o cabelinho pra colocar ali na frente do chifrinho. O cabelinho rosinha do unicórnio. Os olhinhos eu colei com cola quente também, mas acabou ficando um olhinho muito pequenininho pra muita cola. E aí, eu vi que essas canetas pintam o feltro, então eu fiz o narizinho com o preto, as bochechinhas com o rosa e a orelhinha também fiz alguns detalhes de rosa. E como eu tinha esses strass autocolantes, eu colei no chifrinho pra ele ficar bem brilhante, bem fashion o nosso unicórnio. E aí, depois de pronto, eu colei o unicórnio no estojo e agora a gente vai fazer um arco-íris. Eu tinha essas bolinhas sobrando de um do It Yourself que eu fiz há muito tempo, de uma almofada muito legal. E aí, eu tinha cortado a mais, sobrou e como ela era de arco-íris, deu super certo. Então, eu só fui cortando pra ficar um tamanho bem legal de arco-íris. E aí, ficou bem colorido o arco-íris, cortei ele nesse formato pra ficar bem fofinho. Colei tudo com cola quente e depois eu ainda cortei duas nuvens com o feltro branco. E aí, é só colar novamente com cola quente e tá pronto o estojo de unicórnio. Gente, o que é esse arco-íris? Eu tô apaixonada por ele. Bora deixar o seu material escolar super fashion. A cara de 2018, né gente? Como não amar unicórnios? E agora a gente vai fazer um porta-cadernos, porta-pasta, porta-livro, porta o que você quiser. Eu vou usar uma caixa de sucrilhos. Eu cortei ela em diagonal. Primeiro eu risquei com uma caneta permanente, depois eu cortei com a ajuda de um estilete. Calma, nessa hora também, cuidado. Depois eu peguei essa cartolina, que eu já tinha muito tempo. Ela é uma cartolina estampada, bem fofinha. E aí, eu colei com cola cascores, cola branca também colaria, eu acho. E com a ajuda de um pincelzinho, eu fui espalhando a cola e colando a cartolina toda estampada e fofinha. E aí, pra dar uma carinha de unicórnio, eu imprimi esse unicórnio super fofo da internet. E eu imprimi em um papel adesivo, autocolante, sabe? Aí eu só recortei ele e colei e ficou a coisa mais fofa. E aí, como eu tinha muitos desses strass, eu colei ao redor também, que deu um ar bem fofinho, muito legal, né? Eu amei o meu material escolar todo de unicórnio. O que vocês acharam, gente? Comenta aqui embaixo qual foi o seu favorito e se vocês querem mais vídeos assim, combinado? Eu tô com a minha unicórnio aqui, que é a Chloe. E eu e ela, a gente quer saber se você gostou dos Do It Yourself, de qual você mais gostou. Comenta aqui embaixo que a gente quer saber, tá bom? Um beijo na hora e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Ela tem um alçar, olha só que fashion! A minha fica com ciúmes.